O desenvolvimento do Brasil não para e é oferecendo melhores condições para os brasileiros que o governo federal avança nessa transformação. O MDR em 2021 realizou o sonho de quase 1 milhão e 500 mil pessoas de terem a sua casa própria. É uma emoção grande né, porque deu esperança para a gente, um futuro melhor, um futuro para os meus filhos. É a nossa saída para o futuro melhor. Mais de 49 bilhões de reais foram investidos em habitação somente em 2021. Nós atuamos em vários aspectos, como por exemplo a redução das taxas de juros para os menores patamares da história. Além disso, lançamos o primeiro piloto do programa de parceria público-privada para a produção de parque privado voltado à alocação social. Esse programa é um resgate de cidadania. Esse programa é, na verdade, um reencontro com a população brasileira, que tem um enorme déficit habitacional e esse governo está fazendo todo o esforço para combatê-lo. Isso para nós é uma alegria e uma satisfação muito grande, porque o fizemos ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Foram muitas conquistas. Em 2022, estamos prontos para fazer mais. O desenvolvimento do Brasil não pode parar.